e aí meus amigos beleza beleza hoje eu estou fazendo uma investigação de defeito né nesse recive esse home ok biológico e x403 da painel ok eu dando uma olhada aqui por dentro eu já encontrei uma ponte o caso aqui as trilhas da fonte está toda oxidada então a pessoa o anterior técnico resolveu fazer uma ponte ok qual eu faria mas faria mais bonitinho aqui não entende montadinha aqui o fio fino fio 24 awg ok faria a ponte mais bonitinha tá mas tudo bem isso independente ok é não muda as ordens dos catetos né bom mas enfim é só uma questão de estética dando uma olhada aqui por dentro até tá todo original né com as devidas soldas né com os devidos componentes mas 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 ele tem o standby aceso ó a gente aperta ó não é nem com ele né então verificando a tensão do meu micro controlador a gente poderia dizer até o processador do aparelho ok com as devidas tensões mas mas peguei aqui o nosso osciloscópio ok ferramenta indispensável para o técnico fui verificar ali o a osciladora ok a osciladora é uma ressonador né de quatro e meio tá sem quatro e meio então integrado não está oscilando ok não está oscilando e aí a gente dá uma olhada aqui né os jampers estão todos aqui oxidados ok então esse aparelho aí ok esse aparelho deu problema de maresia são defeitos irreversíveis tá quando vamos tentar localizar aquele bichão lá o pd g 12 12 6 se ok o que vale também é que já numeração lá esse é o controlador da frente ok e das funções tá algum problema parecido num um denom denom até acende até acende mas pra chave a funções analógica no way não rola não funciona ok bom o aparelho tá aqui ok essas são as primeiras impressões dentro de um orçamento mas em infelizmente eu terei que dar um orçamento para o cliente dizer ó a gente vai tentar no mercado internacional conseguir essa peça se não for é considerado sem conserto ok a gente foi eletrônica do som vintage ao profissional a agradece a sua visualização muito obrigado